Opa, trocação nisso, NS já vai começando e muito bem aí, contra a equipe da Aze, vai sendo sucumbida aí pela equipe da NS, NS que está ali com o garoto gago, o Caminho que conseguiu o primeiro abate da partida aí, a equipe da NS, equipe que joga muito para cima, equipe agressiva, vamos vendo aí, eles gostam de trocação, o jogo deles não é isso, a Rota também está lá mandando bala para o lado, vai começando muita trocação para eles ser a primeira partida galera, as equipas estão soltas, vamos vendo aí, essa movimento, opa, vai mandando aquela dano por aqui o Caminho, tomou, infelizmente acabou não conseguindo deitar, o Rian está aqui, conseguiu deitar o primeiro Rian, vai conseguindo aí, vai deitar o segundo Rian, conseguiu, uma das equipes, a equipe que mais fez buias aí, no decorrer da Liga Brasileirão de Free Fire, enquanto eles vão vendo a trocação, tem um chegou aqui, encaixou 139 aqui, o Silva Love, é galera, Line Up King vai trocando aquela bala, vai fazendo aquela movimentação ali, está marcando, fazendo aquela marcação, o garoto Love, o garoto Play, né Tropa, o Play e o Silva que estão ali, o Silva está aqui tentando marcar, está aqui com a sua, a W, tentando arrancar um dano, mas não consegue, o garoto está um pouquinho lento aí, não manja muito dos parangue da W, opa, a equipe, a equipe da Beat que está aqui, a equipe da Beat fez o seu rotacionamento aqui e já está aqui pertinho aqui, a situação para eles não está muito boa, estão fora da safe, duas equipes lá, vão usar ali a estratégia, já meteu o pé, já meteu o pé, conseguiram escapar aí, beleza aí, dessa trocação, agora vem o garoto Iota, vai conseguindo mandar aquele dano, ah garoto, vamos ver, vamos focar nesse cara aqui, que esse menino aqui é da bala, ele gosta da trocação, fazendo efecto, trocação, já tem alguém por ali, vai jogando, o granadeiro, que isso, com 54, olha a distância, o garoto é insano, o granadeiro já é fio, que está insano ali, vai esquentando o granadinho aqui também, já jogou a pokebola e deitou, encaixou lindamente a pokebola, mirou direitinho, o garoto Vini, Iota está por ali, já está beijando o chão, NS vai conseguindo ali fazer ótimos abates, vamos destacando aqui a equipe dele, opa, muita gente por aqui, muita gente mesmo galera, vamos vendo aqui a equipe Line Up aqui fazendo a festa, ele se estava derrubando, conseguiu deitar mais um garoto Love, vai fazendo história aqui o garoto, a equipe Up King, vamos ver, o Love, está aí, ele não tinha, não me parece que ele estava um pouquinho com o dedo duro, não estava conseguindo aí, encaixar o dano aí, de AWN, mas agora o garoto se esquentou e já vem fazendo dois abates aí para a continha deles, ajudando assim, a Up King ficar aí numa posição bem com quem que a NS está trocando, a NS está aqui em Clock Tower aqui, a trocação está rolando, eles estão muito bem, olha a quantidade de abates, vai jogando granadinho insano ali, hoje é dia de granada galera, encaixou um capa maravilhoso, Camus, meu Deus, o garoto conseguiu encaixar um capa maravilhoso aqui Tropinha, lindamente aquele capa, agora vamos ter que avançar, a situação para eles agora ficou um pouquinho complicada, porque temos a equipe da Sunrise logo à frente deles, vamos ver se eles conseguirão aí fazer esse avanço na tranquilidade, enquanto isso a equipe da Sunrise vai tomando dano, já tomou dois, encaixou um dano ali o garoto, rissoca, conseguiu deitar a rir, foi em capa galera, capa dentro de capa, vai avançando, vai fazer movimentação, só sobrou ele, vai tentar aí fazer alguma coisa, será que vai conseguir? Enquanto isso o Lich tá lá, avançando aqui, o Rick só sobrou ele e acabou morrendo o Vick ali pro garoto da Atlanta galera, o Fiel, é galera, vamos ver se eles vão conseguir fazer esse avanço na tranquilidade, a equipe Up King está logo dentro da safe, mas vem tomando costa ali também, a equipe da NS só sobrou o Lich, vamos ver essa trocação, o Lobby tá aqui, conseguiu mais um abate, é o Silva, o Mito, a lenda, uma besta enjaulada, o nome dele é Silva, conseguiram fazer o Boon, Line Up King, para abrir a primeira partida da Liga Brasileirão de Free Fire nesse dia maravilhoso, tropa, grande final e já vai começando muito bem aí galera, a equipe da Line Up King galera, vai conseguindo mandar um dano aqui o garoto Pepe, o JM, vamos vendo os avanços dessas equipes, daqui vamos lá descobrir quem é que tá com eles ali, vamos lá velocidade, NS tá aqui em central, já descobrimos aqui, Sunrise, Sunrise vs Axe Game, vai ter que avançar, Sunrise tem 3 apenas, aí tomando muita bala por aqui, acabou sendo deitado primeiro, e é o Jones que vai fazendo esse abate, equipe da Bic, opa, a equipe da Bic também chegou por ali na trocação em Brasília, tropa, então temos 3 equipes aqui em Brasília, e o cara, é o Rick, só sobrou o Rick, o Rick, o Rick vai mandando aquela barra por ali, vamos ver a equipe da Bic, já vai avançando com tudo aqui o garoto Vini, trochados com o Richard lá, com o esquino, vai sendo abatido lá, vai deitando aqui, opa, é a equipe da Bic que tá aqui dizimando, fazendo uma limpa aqui com a equipe da Loh Chaves, a equipe da Loh Chaves vai começando muito, muito mal, galera, a Loh Chaves que encabeça aí, vamos ver aqui, a equipe da Avis, vai, ixi rapaz, situação complicadíssima pra equipe deles, Axe Infinity vai sendo deitado aqui pro garoto Kauanda, a Viking, rota, que tá fazendo essa trocação e, se me lembro bem, é a equipe Up King que estava por ali dando esse trabalho, a Up King, galera, que conseguiu fazer o primeiro bui e tá em trocação, perdeu 12 já, vamos ver no garoto Vini, mandando aquele dano por aqui, encaixou um capa maravilhoso, Play é o nome dele, que isso, hein, três abaixar pro lobby, opa, mas a situação pode se complicar, e se complicou, galera, complicou, foram trombados ali, tem um equipe, vai mandando aquele dano por ali pro garoto Play, mas a situação não é boa, quase, quase que deitou, opa, que que é isso, Garena? A Garena atrapalhou eles ali agora, hein, que situação, temos agora alguém salvando ali também, dentro do coração, enquanto essa equipe da Up King vai fazer o seu movimento, vai mandando aquela bola por ali, não conseguiu deitar, jogou ali, o Sky, ele já teve, tipo as crias, ele que tá ali, em cima, e acabou levando a melhor, pra cima, da equipe Line Up King, que vai voltando pro lobby, as GG que estão ali, nesse confronto contra a equipe da Lochavis, nosso dedo, encaixa um capa lindo, tio Nobby, vai finalizar, vai fazer o seu avanço, conseguiu deitar ali, seu companheiro foi deitado na sequência, a situação complicou, e conseguiram fazer com que a Lochavis voltasse aí para o lobby, chegou outra equipe ali, enquanto isso vai avançando aqui, o garoto MVP, MVP tá aí, avançando, sozinho ali, e acabou sendo deitado, é a equipe da Atlas que está com ele, vai tentar fazer o avanço aqui, o Atlas Infinity, mas situação complicadíssima pra ele, temos a Atlas GG de um lado, a Atlas GG do outro, e complicou, não vai conseguir passar daí, vai ser difícil, se passar vai ser um milagre, top, um milagre, a planta tá aí, com o garoto fiel, marcação, o 2zinho tá ali, rajando muito gelo, sabia que não conseguiria avançar, não conseguiria avançar de jeito nenhum ali, a equipe da Axie Infinity, que situação complicada galera, vamos ver, os crias tá aí, mandando bala, tá trocando bala, vai tentando encaixar um dano ali, mas não, opa, foi deitado ali, cria também tá aqui, os crias estão muito bem, sem tabato pra eles, vamos deidade um pouquinho, instável, vai mandando muita bala aqui, o garoto cria, vai avançando, vai fazendo aquele bugadão, Juan, vamos vendo aqui, a equipe da Atlanta, mano, trocando bala aqui, conseguiu mandar muito dano por ali, não conseguiu deitar, vai avançando, tá aí o garoto fiel, vai tentar, conseguiu arrancar um danozinho, opa, usou o Sky, vai entrar ali dentro, será? Opa, conseguiu deitar, vai deitar o segundo, é isso mesmo? Seis abates pra ele, fiel, é o novo vivo, que bom os dois vendo aí, quem será que vai levar esse abate, acabou tomando na cara aí o garoto fiel, tá conseguindo fazer um ótimo abate, os cria versus Atlanta, quem será que vai levar esse buia? e agora, tá ali o garoto, opa, conseguiu deitar na granada, cria, nossa, levou todo mundo na granada aqui, o garoto cria, o garoto cria, galera, e é buia, da equipe, os crias, foi um final, tem disso que me disse, ou ganha, ou volta, ou perde, hoje não tem enrolação, já arrancou um dano aqui, conseguiu arrancar um capo ali, o garoto goroba, ele que compõe também, conseguiu deitar, galera, ele que compõe aí, o MVP, galera, acabou tomando as costas, e é a equipe Aves, a equipe da Aves, GG, que tá aqui, ixi, acabou de cair aqui, o garoto WZN, não adiantou nada, acabou de cair pra morrer, né, vamos ver, talvez ele consiga sobreviver aí, a fúria da equipe da Lulô Chaves, acabou sendo deitado, o Richard já conseguiu abatê-lo, garoto louco, deveria ter caído em outro lugar, não sei o que tá querendo da vida, tá achando que a vida é um morango, garoto? Já ativaram o drone do Romero, que deixa o cara lentasso, meu, vamos vendo, essa cação insana, insanidade total, topo, comecinho muito quente, 39 vivos, seria menos se o pessoal não tivesse salvado, salvaram um cara, topo, mas a cação tá rolando atrás do outro, topo white, do dog, que isso, o dog, já tomou algum dano por ali, vai avançar, vai rushar, não quer nem saber, foi pra cima, encaixou o capo e conseguiu deitar, vai finalizando aqui o garoto dog, botou que não tá de brincadeira, opa, NS, o Cammy tá aí mandando dano pra, opa, encaixou mais um capo, lindo, Cammy, vai jogando muito o garoto, vai avançando, tem mais um ali vivo, encaixou mais um capo, o garoto não tá de brincadeira, vai avançando, os dados ali, o Sky, ele conseguiu levar mais um abate, NS, vai conseguindo aí, se erguendo, NS que ficou em décimo lugar aí, em décimo posição aí na última partida, vai tendo trocação, trocação pesada, o Gago tá aqui, mandando bala com só o Balbal, Rian também vem avançando, encaixou o dano, vai tomando dois dados aqui galera, Balbalzada pra lá, Balbalzada pra cá, situação complicadíssima, NS situação complicada, vai mandando muito dano ali o Cammy, encaixando muito o capa, três abate pro garoto, se cair agora a NS aí, fica complicado demais pra eles, vai ficar numa posição muito longe ainda, numa posição ruim galera, tem que tentar ganhar essa trocação, é, família, o negócio vai se complicando e muito, é a equipe Line Up King, que vem aqui fazendo sua parte, tá acabando com o favoritismo aí da equipe NS, a NS se não correr, vai ficar complicado, vai mandando bala por aqui, ACG, com o garoto WMVP, conseguiu dois abates ele já, se redimiu aí com a galera, jogou aquela granadinha daquela altura ali, encaixou um capa lindo o MV, meu Deus, o garoto não tá de brincadeira, agora eu entendi o porquê que ele voltou lá, ele tá com sede de trocação, tá querendo o jogo, tá querendo dar capa o garoto, ele entende, ele sabe jogar, é por isso que ele tava voltando naquela trocação, ele não tava aceitando ali, ser amedrontado ali pela equipe adversária, se manter de pé até o prezado momento, a equipe da Loschavos que estava adormecida, acordou, mas ainda não tá bem, conseguindo pegar, tomando duas perdas aí, o Richard tá aqui tentando fazer uma, conseguiu uma abate, então tentando meter o pé, acho que vai ficar difícil pra ele correr aí, a situação fica um pouquinho complicada, o Richard tá tentando levantar. Eles que estavam ali embaixo ali, atrapalhando a equipe da Loschavos, a planta, tá tentando usar ali a chupetinha pra sair desse gás, em que situação, várias equipes que estão ali por cima, enquanto a equipe da Vix vem avançando também, o Dog vai conseguindo fazer ótimos abates ali, a equipe da Hades, cara, a Hades GG que vem aí, tá, ficou em quarto lugar e vai conseguindo aí se manter, a equipe da Hades GG também tem que ficar de ouro, ficaram em quarto lugar na partida passada e agora, tá aí até agora o prezado momento aí, muitos abates, olha quantos abates, 14 abates até aqui, a partida tem 23 vivos, essa, opa, conseguiu mais um abate, olha pra você ver, vai conseguindo aí a equipe da Hades, estão jogando firme, estão sabendo administrar, e encaixou mais um dano por aqui, o garoto MV, tá jogando firme, o garoto, o mito, a lenda, uma besta enjaulada, galera, temos um treino desgovernado, parece a partida em Calahara, e esse treino se chama Hades GG, galera, tá fazendo um atropelo aqui, o garoto, tá jogando, conseguiu deitar mais, na granadinha, o garoto, o garoto não quer nem saber, é granada, é capa, é peito, o garoto não quer nem, ele simplesmente quer jogo, ele quer deixar seus compulsões oponentes no chão, e nada mais do que isso importa pra ele, vai fazer o buia, estão merecendo, AZG, olha a quantidade de abates, mais de 20 abates aí na partida, galera, vai fazendo, vai jogando muito dano por ali, vai avançar com tudo, sintonia, avançando, jogou aquele gelo, MV já tá aqui em cima, e encaixou um capa maravilhoso, MV, que isso, meu querido, assim cê mata, papai, cê bate também, de um 9, e encaixou um dono pra ganhar, meu Deus, foi deitado, que situação, é o INS, o último, o Rian, galera, que tava aqui, e que buia, a tropa, olha a quantidade de kills, garoto, vai começando bem, perdeu o integrante, nossa, tomou uma balzada na cara, ixi, que situação, ixi, jogou aquele gelo rápido, o menino cai, avançou, tenta encaixar o dano, não conseguiu, conseguiu deitar o primeiro, acabou levando a melhor pra cima da equipe VIX, e faz ela voltar pro lado, já avançou, mandou o dano, não achou nada, encaixou um capa, e deitou o primeiro, vai finalizar, enquanto isso, vamos vendo, o isso só, conseguindo fazer um abate, meu Deus, acabou sendo deitado, de parafato pro garoto, o garoto Rian, que está ali em cima, fazendo a marcação certinha, ele tem que subir esse capa, senão vai ficar complicado, vai tomando costa aqui, NS, NS, o garoto play está aqui, conseguiu deitar o primeiro, vai deitar o segundo, encaixou, completou, o mito, a lenda, uma bestia enjaulada, play é o nome dele, o que vem aqui, para frustrar, os planos da equipe da Ades, conseguiu deitar mais um, o garoto play, conseguiu levar o Bull, achei que ia demorar um pouquinho, mas já temos trocação, aí da equipe da Ades, já está mandando um dano por ali, conseguiu deitar mais, finalizando aqui o garoto, o garoto T9, vem avançando aqui, Double Vec, vai fazer a festa, conseguindo, mais um, o que que é isso, conseguiu deitar um, mano, tem que meter o pé, conseguiu deitar mais um, aqui o garoto, mas tem que meter o pé, vai fazer a kill, já viu, já não tem jeito, conseguiu deitar, já não quer nem saber, finalizou, conseguiu deitar o primeiro, já chegou a MV, daquele jeitão galera, Graveyard aqui, palco de trocação, um atrás do outro, NS está aqui jogando granada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, tropa, não tem jeito, vai ter, NS conseguiu pegar o VGS, vai ir para cima da King, encaixando o capo, mas capo o menino da B, vai ser deitado, não vai ter jeito de segurar, se não souber segurar, não, opa, conseguiu, deitou um, finalizou, era da Rota, Rota da Cruz, Juan, vai jogando granada em cima, granada, atrás de granada, trocação, atrás de trocação, o garoto Cris, avançando, partiu ele, na velocidade, vai tomando, conseguiu deitar, falta mais um, tomou na cara, meu Deus, tropa, que situação, que final, só sobrou a pena do Juan, fiel está aí ainda, está de balbão, finalizou, já conseguiu levar dois, só tem apenas um, dá a equipe dos Crias, vai encaixar esse capa, mandou o dano, e quem levou a melhor, foi o Rafa Schultz, e garantindo aí, o Bulls, o Bulls,